Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um videozinho de GVG aí. Hoje nós vamos atacar a guild... Third Kingdom. Aí sim, hein? Essa aqui é a guild do Jill Bell, Jill Bagel, sei lá, não sei como é que fala, desculpa. É Jill Bagel, Jill Bell, sei lá. O Jack me falou que ele é o maior YouTuber do mundo de SW. Honestamente eu não conhecia o canal dele, mas eu vou me inscrever lá depois e vou acompanhar os vídeos. Bom, vamos ver aqui. Eu não vi se é sem regra com regra, mas não me dá as dúvidas, eu vou fazer um 3, 2, 1 aqui. Que boa. Vamos ver como é que tá. Ah, velho, é Def Farm. Bom, aqui não. Ok, sem Def Farm. Teve um cara que brigou comigo e tá assim, porra, velho, você usa Cooper, Elfoy e Massage toda de GVG. Ô, velho, tô ganhando. Tá funcionando, por que que eu vou trocar? É a mais safe de todas. A gente não troca em time que tá ganhando, não, jovem. Time que tá ganhando, a gente só continua, só vai. Matar alguém, pelo amor de Deus. Acabou, GG. Esse time aqui, por exemplo, ele não é 100%, então tá ali, né? Não é que fica ruim, não, mas não é 100%. O outro, até então, nunca vi falha, não. Não é que não falha, já falhou uma ou outra vez, mas é raro, bem raro. O cara tinha um oráculo. Ah, velho, meu Deus, o que que eu não... Ah, só dou guia, só calar a boca e dou guia. Ok, já entendi. E falando isso, o belo desse brother aqui é rápido. Mas depois de matando até o massa... Já é, já é... Não, pera aí. Diferente, não vou matar esse belo, porque eu odeio o belo. Vocês sabem o tanto que eu odeio o belo. Vocês têm conhecimento disso. Acho que agora o termo mais de amor. Ó, queijo. E como é que o time é safe? Não tem problema, você mata todo mundo assim, ó. Rapidinho. Deixa aqui no alto um pouquinho. Pra poder dar o cooldown da skill. Isso aí, barça alto. Surtando os próprios... Ô, louco. Vai, ó. Só porque eu falei, o bichinho empolgou, meu. Vai matar o Ité. Aí sim, hein. Boa. Vou botar aquele Dilbel. Dilbel, Dilbel. Depois eu vou assistir os vídeos dele, pra eu poder saber como é que fala. Não tenho a menor ideia. É porque é nome próprio, necessariamente não tem uma pronúncia. Pelo menos não que eu conheça, né. Então, quando a gente não sabe o que a gente faz, fica calado. É uma coisa que eu deveria ter feito no início. Então, vamos lá. Esse time aqui. Vou usar assim. Inclui na frente. Provavelmente o Jutão vai focar meu Teomar. Muito provavelmente. Esse time aqui de baixo. Na real, o ideal não é esse aqui que eu tô usando, não. Mas também não fica ruim, também não. O problema aqui é que eu vou demorar muito pra matar ele. Isso pode dar ruim essa brincadeira aqui. Se for, se for, se for, se for, vamos embora. Vamos embora. Vamos que vamos. O problema de demorar muito, galera, é porque o Orião fica vivo. O Orião ficando vivo, vocês sabem como é que é. Surtadinhas do Orião. Não vou botar o fan. Não está nada. Eu vou bater no Jutão porque eu tô com um buff de imunidade. Eu não bati também, não. Se eu vou bater no Revenge ali, eu não vou riscar, não. Deixa eu jogar primeiro aqui esse Jutão. Jutão morto. Felicidade pra galera. Só alegria. Aí vem esse panda. Surta aí, impossível. Boa. Tá bom. Agora já não tem tanto problema, mas não. Não é que esse pandinha tá até batendo. No mínimo, no mínimo, incomodando. Eu só não entendi muito bem a estratégia da defesa dele. Tudo bem, tipo assim, vai ter muito death break, beleza? Mas dá pra você matar eles antes disso. Não sei o que. Não sei o que. Vamos lá. Eu não posso falar muita merda não, porque na real minha defesa também é uma bosta. Então, quem sou eu pra falar merda? Na real, a dele é até melhor do que a mim. Então, vou calar a boca aqui e vou ficar quietinho. Eu tinha que ver. Nossa, esse vela Joel de defesa. Agora, pô, ficou sério. Eu não consegui ignorar a defesa dele. Nem. Ai. Não. Não. Bosta. Revive esse vela Joel não. Pelo amor de Deus. Vai. Pode ir pra vela Joel, então, mãe. Não, estuna não. Nossa senhora. Estunou que ia salvar ele e depois fodeu ele por completo. Agora, vou apertando. Eu acredito até que eu perco essa daqui. Vai, ó. Não tem problema. Melhor jogar com o buff de defesa. Deu uma lagada legal ali. Você sentiu? Boa. Isso. E o problema de demorar demais, eu fico exposto. Se for rolar muita vela, a gente acaba me ferrando do mesmo jeito. Pronto. Agora eu matei os dois. Então, por mais que ele surte ali, que ele reviva alguém. Não acho que vai dar ruim aqui mais. Ok. Então, galera. Primeiro, de antemão, eu vou pedir desculpa a vocês por não conhecer o canal dele. Tá? Mas eu já vou conferir. Não conferir ainda porque meu final de semana tá um pouquinho agarrado. Mas não é desvalorizando o cara. Porque realmente eu acompanho. Não sei se todos, mas eu acredito que a grande maioria dos canais BR. Mas eu não conheço todos os internacionais também, né? Às vezes você é fã do cara, você vai ficar bravo comigo, mas não é sacanagem minha. Eu só não conheço ele mesmo. Desculpa. Mas a déficit tá bacana. Bem feita. Bem melhor que a minha. Bufa. Vamos ver. Chatinho. Tá pro mesmo ataque. Não tem jeito. Olha, você vê que tinha bonito contra aquele ali. Funciona. Não tem por que sair, não. Esse aqui eu vou zoar. Pra fazer mais rápido. Na hora da off. Juntando a maninha pra amanhã. Porque amanhã é treta. Amanhã é frihone. Eu vou agirir desse teu março. Vamos ver as prontas. Vou tentar matar aqui. Vamos ver. É isso. Beleza. Lindinho. Vamos, pode me enrolar, pode trocar. Não tô entendendo porque ele tá lagando tanto assim. Eu adoro dar uma travadinha na tela. Não sei se vai sair na gravação, mas... Travando a tela com uma beleza. Eu não tô entendendo o porquê. Pronto. Ah, velho. Vamos ver nos seus stuns. Que delícia. Vou dar um buff de fisco. O baçote é meio tapado. Vocês vão parar aqui. Ele tá jogando umas quatro vezes por turno. Olha lá. Olha como vai. Nossa, velho. Três ou quatro vezes por turno. Esse barulho foi a menor hora de tirar foto. Eu não sei pra quê. Amor. Você virou câmera man? Foi o print da tela, amor. Do celular. É câmera man. Ah, tá bom. Já deu pra trocar. Os bichos, se eu não tivesse bem safe aqui, eu ia tomar tanto pro que ia perder até o rumo de casa. Vocês viram? Matar logo. Pra cá. Eu bati no chassum não, mas bati. Esse meu ovo. Pronto. Nossa, eu não vou fazer isso. Pronto. Tá isso assim que você faz, Catarina, sua linda. Hoje você tá que tá, hein? Ah, você também tem até um prêmio, hein? Será que eu te dou um prêmio? Ou não te dou um prêmio? Prêmio esse aqui. Eu tô doido pra comprar isso aqui dela. Porque na real eu uso ela tanto que eu tenho muita vontade de upar dela. Não vai ficar nada disso. Mas o importante pra mim é a consideração pelo modo. Porque ela é foda, tá? O negocinho dela ficou muito top. Vai que saber, foda-se. Gol e gol. Gol, Catarina. Gol. Ah. Olha que bonita. Não quero ver, ó. Tá bom. Pois vai que eu estiver jogando, bicho. Cadê ela aqui? Mereceu, tá? Me ajudou muito. Me ajudou e me ajuda. Há tantos anos. Cadê, Catarina? Dá. Fala que eu tô cego. Vocês devem estar vendo essa Catarina e tem anos ela aqui. E eu tô procurando ela. Mas não muda aqui, não? What? Será que eu tenho que escolher? Tá. E aí? Beleza, tá no meu storage. Eu quero escolher agora. Pronto. Godless, Catarina. Será que não fica ali, não? Bom, se não fica também, tudo bem. Tá bom. Tá bom. Ela teve o reconhecimento que ela merece. Sem dúvida alguma. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês estão me dando. Muito obrigado a todo mundo que deixa um like. Todo mundo que faz propaganda dos meus vídeos. Que compartilha com os brothers aí. Se você tá conhecendo o canal agora, dá um like. Se inscreve também. Os vídeos estão bacanas. A galera tá curtindo. E eu agradeço muito o apoio de todo mundo que vocês estão dando pro canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu. Falou. E aí